Qual a importância de fazer links dentro do seu conteúdo? Como é que um link pode fazer você ter mais resultado sem mexer em mais nada dentro do seu conteúdo? Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e hoje a gente vai falar sobre o link âncora. O link âncora é a palavra-chave que você usa para linkar para outros conteúdos dentro do seu site ou do seu blog. Quando você escreve, por exemplo, clique aqui para ler o texto, você não está dizendo para a pessoa o que ela vai encontrar do outro lado do link. Se ela clicar, onde é que ela vai chegar? Por isso que clique aqui é a pior âncora que pode existir para qualquer tipo de texto. Quando você vai criar a âncora correta para gerar intenção no usuário de clicar, o ideal é que ela seja o mais explicada possível. O ideal é que ela seja descritiva sobre para onde esse link está apontando. A âncora é a descrição do link para o usuário que vai clicar. Então imagina que você está lendo um texto grandão, que tem um monte de explicações, e lá no meio ele aponta um link para um outro texto. A forma como esse link está apontado é a âncora que vai descrever para o usuário o que ele vai encontrar. Então, quando o usuário está lendo o seu parágrafo, lá no meio está escrito aumentar a produtividade, e tem um link na palavra aumentar a produtividade para um outro conteúdo, o que ele presume? Que aquele outro conteúdo vai ensinar essa pessoa como aumentar a produtividade. Essa é a âncora que leva o usuário a entender o que tem do outro lado do link. Quando você usa âncoras que são descritivas para o usuário e que usam a palavra-chave para a qual você quer ranquear, o Google também entende que essa palavra-chave é importante para o seu site. Então, quando você aponta para uma determinada página, usando sempre uma âncora descritiva, você facilita com que o Google entenda quais são as palavras-chave que ele vai encontrar do outro lado do link também. Você deve fazer âncora sempre pensando no seu usuário, pensando no seu leitor. Só que você tem que ter em mente que o Google também vai ler a âncora que você está utilizando. Então, ela tem que ser descritiva, tanto para um ser humano quanto para um robô. Se você conseguir juntar esses dois mundos, você está fazendo conteúdo de uma forma épica. O link âncora é o que vai fazer com que o robô de busca do Google leia e entenda que se alguém quer aumentar a produtividade, aquele link que você colocou vai ajudar essa pessoa a alcançar esse objetivo. Então, quando alguém for lá no Google e buscar como ser mais produtivo, como melhorar a produtividade, como aumentar a minha produtividade, o Google vai apresentar o resultado dentro do seu site ou do seu blog que recebeu mais links, o conteúdo que é mais importante. Se você conseguir usar as âncoras de uma forma que seja útil para quem lê você e para o robô de busca, você vai conseguir dizer para o Google qual página é mais importante. E esse conteúdo longo vai ser privilegiado nos resultados do Google. Então, qual que é a importância de você saber usar link âncora? É você saber qual palavra-chave é mais relevante para o seu conteúdo, qual palavra-chave gera mais conversões para você, qual palavra-chave explica melhor para quem está lendo o seu texto, o que é que ele vai encontrar do outro lado do link e se essa explicação também é útil para o robô de busca. Se você conseguir juntar todos esses mundos, você vai fazer com que o seu conteúdo seja muito privilegiado no resultado do Google. Agora, que é uma dica extra, agora que você já sabe usar o link âncora, entra no seu blog ou no seu site e começa a procurar dentro dos seus textos palavras-chave que tem outros posts que você já publicou e linka entre os seus posts, dentro do seu site mesmo. Você vai ver que várias vezes você escreveu um conteúdo sobre uma coisa e outro conteúdo sobre aquela mesma coisa e você não linkou de um conteúdo para o outro. O que é que você vai ter que estabelecer? Qual deles você quer que ranqueie no Google? Então, aquele conteúdo que está melhor, que está mais aprofundado, que converte mais, vai receber o link daquele outro conteúdo que não está tão bom assim. E aí, na hora que você linkar várias vezes para esse conteúdo aqui que está melhor, você vai fazer com que o Google entenda que a melhor página dentro do seu site ou do seu blog para aquele determinado assunto é essa página que recebeu vários links âncoras descrevendo o conteúdo que tem lá. Eu aposto com você que em poucas semanas isso vai trazer melhoria para os seus resultados no Google, isso vai te trazer mais visitas e isso vai melhorar o seu tráfego. É um conceito simples, mas que precisa ser aplicado em todas as páginas de conteúdo do seu site. Agora que você já sabe o que é link âncora, é hora de ir lá e otimizar os seus textos. Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino pequenos hacks de marketing que você pode usar no seu conteúdo para fazer com que o marketing de conteúdo funcione melhor para você. Para acompanhar essa série, cadastre-se aqui embaixo no botão vermelho para seguir o canal e deixe o seu nome e o seu e-mail para receber os nossos e-mails com novos vídeos. É isso aí, até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho